Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem e o vídeo de hoje a gente vai falar sobre unhas postiças. Gente, hoje especificamente eu vou falar pra vocês dessas unhas postiças aqui, tá? Que ela é da Kiss New York, é a linha Impress. Primeira coisa, vamos falar sobre a embalagem, ela vem numa embalagem de plástico, vem essa embalagenzinha aqui que eu acho super bacana, que ela é tipo um vidro de esmalte e aqui dentro estão as unhas postiças, tá? Essas unhas são adesivas, muito mais fácil, rápido e prático de aplicar. Além das unhas, gente, vem um encarte também com passo a passo pra você aplicar a sua unha, vem também com um sachê, com um lenço umedecido e vem também uma lixa assim pequenininha, tá? Bom, resumão, gente, colocar essas unhas é fácil, rápido, prático e ela tem uma duração muito boa, tá? Dependendo da sua rotina, do seu cuidado, ela chega a durar até uma semana na sua unha intacta, tá? Com esmalte intacto, a cola intacta, tudo bacana. Na hora de tirar, gente, eu não consegui gravar, mas é super tranquilo de tirar, tá? Você vai lá e vai descolando da sua unha. O que aconteceu comigo? Minha unha é oleosa, então eu já venho lixando ela por cima, sabe? Pro esmalte durar mais e aí quando eu coloquei a unha, quando eu tirei, eu senti que minha unha tava muito fraca. Mas eu creio que a culpa foi minha, tá? Porque eu sempre tô lixando ela, tô lixando, tô lixando pro esmalte durar. Foi uma semana que eu fui em bastante eventos, então eu tirava esmalte, lixava e passava de novo pra ver se o esmalte aguentava um pouco mais, né? Porque sai muito rápido da minha mão. Então a unha já tava bem fina e aí quando eu coloquei a unha postiça, acabou ficando mais fina ainda. Mas se você não faz esse processo, eu acho que você não vai ter problema, tá? Com as suas unhas. Bom, algumas dicas que eu dou quando você for aplicar a sua unha, tá? No meu caso, minha unha é muito oleosa, o esmalte sai fácil, então a unha postiça também sairia fácil. Por isso que eu vou, lixo a unha pra tirar toda a oleosidade, toda a porosidade. Lavo, aplico ela e depois pressiono bem o dedo, assim, sabe? Me dedico bem nesse momento de ficar bastante tempo apertando, porque aí a cola vai aderir muito bem. Então eu acho que essas são dicas legais aí se você também tem unha oleosa, se você quer que fique mais tempo, faça esses passos, tá? Porque dá certo e fica mais tempo. Só que sua unha, né, não vai estar daquele jeito bacana como era se você não fizesse isso. Mas aí tem que escolher, né? Ou você quer ter unha longa com unha postiça, ou você fica tentando fazer a sua unha crescer, e aí vai do seu critério. Sobre o tamanho, gente, esse tamanho aqui é o médio. A minha unha, ela é estreitinha, sabe? Ela não é aquela unha que ocupa aquele dedo inteiro, que tá aquele... É bem pequenininha, bem pequenininha, e deu certinho pra mim. Vem 12 tamanhos aqui dentro, então eu consegui achar 10 unhas que se encaixassem bem na minha mão. Tanto que eu saí, fui pra um evento, e uma pessoa falou Nossa, que esmalte lindo, que cor é essa? E aí, gente, a cara cai no chão, né? Aí você tem que falar Não, é que eu tô usando unha postiça, eu não sei qual é a cor. E a pessoa ficou espantada que eu tava de unha postiça, porque ela achou que tava muito natural, tava muito parecendo realmente que eram as minhas unhas. Então fica bem bonito, vale a pena usar essas unhas, né? Tem gente que não pode ter unha grande, que trabalha com alimento, alguma coisa assim, e quer sair, quer ir pro evento, quer tá com a mão bonita, investe nessas unhas que vale a pena. Bom, agora vamos lá conferir como foi o passo a passo, como eu coloquei. A primeira coisa que eu faço, gente, é separar as unhas que eu vou aplicar. Já deixo nessa fileira aí, do dedo menor, para o último dedo. O próximo passo, eu venho com uma lixa de bloco, e aí eu vou lixar a superfície da minha unha, tá? Ela já tá pronta, gente. Já tirei a cutícula, já limpei, já dei uma lixadinha, né? No comprimento, e aí eu vou lixar por cima, porque a unha vai colar, vai aderir bem melhor a unha, quando ela não está lisa. Já lixi a superfície da unha, gente, e ela fica, né, com aqueles resíduos, aquele pozinho. Então eu venho com esse lenço umedecido, que vem no kit da unha postiça, e vou tirar os resíduos de pó da unha. Então, gente, chegou a gente a aplicar a postiça na nossa unha. Eu tô medindo ela direitinho, mais uma vez, tô empurrando bem a cutícula, tá? Porque eu coloco a postiça bem rente à minha cutícula, tento colocar ela embaixo o máximo possível. E aí eu tirei o adesivo dela, coloquei na unha, e vou pressionar, tá? Pressiona, segura um instante, gente, eu tô acelerando o vídeo pra ficar mais dinâmico, tá? Por um bom tempinho. E aí tá o resultado final, gente, todas as unhas aplicadas, tá? Ficou um pouco grande, na minha opinião. E aí, se você quiser também, tá? Dá pra cortar e lixar, e deixar ela um pouquinho menor. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Não esqueça de avaliar, deixar um comentário, e a gente se vê no próximo. Um beijo e tchau! 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 Tchau!